Você veio inteiro, veio como o dia, livre como o vento, numa tarde fria, Com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente, Feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão, E eu, me apaixonei perdidamente por você, agora sou, bem mais que sei, um ser amor. Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém vai, Amar alguém é deixar fluir sentimentos e ser capaz, De amar, amar, simplesmente. Você veio inteiro, veio como o dia, livre como o vento, Numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente, Feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão, E eu, me apaixonei perdidamente por você, agora sou, bem mais que sei, um ser amor. Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém vai, Amar alguém é viajar pra terra onde tem ninguém vai, Amar alguém é deixar fluir sentimentos e ser capaz de amar alguém. É deixar fluir o sentimento e ser capaz de amar alguém, Alguém A deixar fluir o sentimento E ser capaz De amar Amar Simplesmente